Bom dia, boa tarde e boa noite, meu gente. Dedo no like, sininho, compartilha e se inscreva no canal. É um papo bem reto aqui sobre o Anjão Ramírez também. A declaração dele deixou bem claro que ele se sentiu incomodado com a grandeza do Palmeiras. Literalmente, falando em português, claro, ele arregou. Ele disse que as pernas tremeram quando o Palmeiras o procurou e ele pensou bem e resolveu ficar lá. Então, seja feliz lá. E o Palmeiras não é para amadores. O Palmeiras é para quem realmente sabe a grandeza do Palmeiras. Ele não soube administrar a grandeza do Palmeiras. Pobre dele que vai vir outro técnico. Eu tenho certeza que vai ser feliz. E o próximo técnico que pode ser que aceite a proposta é o Raiz. Inclusive, isso foi muito comentado ontem na live com o Mancuso. O Mancuso não acha um técnico que tem o perfil do Palmeiras, porém, é a bola da vez. Nós falamos também sobre o BKS, que aí sim o Mancuso deu carta branca, falou que ele é um bom técnico, joga na vertical, tem as características que o Palmeiras procura. Mas acredito eu que está muito mais próximo do Palmeiras aceitar, desculpa o barulho, gente, aceitar com o Raiz do que com o BKS. É um técnico que agrada mais o perfil dos dirigentes do Palmeiras. Existem rumores de que o Barros está sendo cogitado para ser demitido do Palmeiras. A Trefisa já não está mais aguentando o trabalho do Barros. É um trabalho fraco, que todo o torcedor palmeirense sabe o quanto é fraco. Então a gente vem comentando sobre isso e vem analisando o trabalho do Barros, que eu acho que ele não tem a perspicácia de um bom diretor, de saber conversar, de saber dialogar, de saber administrar esse papel. Como a gente falou, eu acho que ele é o tio da Kitanda que foi promovido a gerente do Palmeiras. Acredito eu que sejam essas as últimas notícias do Palmeiras para a gente tentar dar uma desenrolada no que está acontecendo. Eu acredito que o bola da vez é o Raizinho, o Gabriel Raizinho, um técnico pulso firme e que vai chegar para abalar as estruturas. Não estou dizendo que vai fechar, mas está sendo muito ventilado lá no Palmeiras. Tamo junto, até as 5 horas que tem mais notícias do Verdão aqui.